Também quero agradecer aí a participação, muito bom, se deixar a gente ficar falando já. Então, vou marcar um almoço aqui com a Sônia em contato depois para a gente continuar falando. E eu acho que o mais legal desse mercado que eu estou há um ano aí, né, de tecnologia, de saúde, é que é muito... existe muita sinergia entre as empresas, né? Então, assim, as possibilidades são infinitas aí de parcerias e da gente unir forças mesmo para melhorar a experiência desse consumidor de saúde, porque ninguém consegue fazer nada sozinho nesse mercado, né? Acho que teve a época lá atrás de que a indústria e os planos, né, eles meio que resolviam todos os problemas, mas agora eu acho que tem muitas pontas aí que a gente juntos precisa se unir para chegar em soluções. Aí tem muita coisa para a gente trabalhar juntos.